Esse é o nosso programa, Heidegaro Governador. O povo gaúcha é um povo trabalhador por natureza. Por isso eu não me conformo em ver tanta gente desempregada passando necessidade, fechando seu negócio por falta de oportunidade. Ninguém quer nada de mão beijada. O nosso povo precisa de oportunidade para trabalhar, conseguir bons empregos, aperfeiçoar os seus negócios e melhorar de vida. Sou mãe de duas crianças e sou dona de lar. Para encontrar trabalho, está bem difícil. A minha é muito dolorida. Meu filho pedia as coisas e eu não podia comprar. Antes eu tinha um único emprego. Agora eu tenho que trabalhar de domingo a domingo para complementar a renda. Agora, hoje em dia, eu não consigo fazer mais nada a não ser comprar comida. Vocês lembram quando governamos o Brasil com Lula e Dilma e o Rio Grande com o Livi Tarso? Tínhamos o pleno emprego e o salário mínimo valorizado. Minha maior preocupação nos dias de hoje é realmente não ter um emprego e não conseguir dar uma vida melhor para minha filha. Assumo compromisso. Vou trabalhar até o último dia do governo para que mais gaúchos e gaúchas possam viver com dignidade. Valorizando o salário mínimo regional e criando um amplo programa para gerar empregos mais qualificados. Assim como o Lula fará no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, criaremos medidas para apoiar os setores mais empobrecidos com a crise. Criaremos um fundo de 1 bilhão e 300 milhões com B de barriga cheia para combater a fome e a desigualdade. Palavra de Gaúcho. Palavra de Gaúcho. Palavra de Gaúcho. Obrigado.